Sete horas, três minutos, como é que tá começando o seu feriado, hein? Friozinho, calor, eu senti um pouco de friozinho, mas depois o calorão chegou. Hoje chegou rápido, Mariana. Pois é, gente, esse calor não tá dando folga não, viu? Friozinho é só de manhã mesmo, aquela temperatura um pouquinho mais amena. À medida que o dia vai se alongando aí, o calor vai imperando mesmo. E é isso que a gente tem pra hoje. Mais uma vez, a gente abre aqui o nosso mapa de Goiás pra mostrar pra você, então, máximas altas pro norte do estado. Lembrando que essa é uma média pra cidades ali da região norte, mas pode ser que tenha uma cidade com mais, outra com menos. A gente tem uma diminuição apenas no centro e aqui na região leste, em torno de Brasília, que é sempre a mais fresquinha. Sul e sudoeste permanecem, como nos últimos dias, é calorão e secura pra todo mundo. Feriado aí. Qual o programa ideal pra esse feriado? Quem pode viajar, não é isso? Quem tá de folga, vamos olhar o Piri. Melhor, pro calor, Piri é uma boa pedida. É sempre uma boa pedida, porque tem cachoeira de água gelada que dá pra ali aliviar um pouquinho o calorão. A gente tem quinta, sexta, sábado e domingo, e todos os dias praticamente do mesmo jeito, com mínimas um pouquinho menores e máximas que não chegam aos 30 graus, mas o solzão deve bombar forte lá, vai dar pra curtir um tibum lá na água da cachoeira. A gente tem caudas também, caudas dá pra curtir também, tem uma água quentinha, mas tem piscina de água fria, tem pra todo gosto. E a gente tem máximas até menores, o que então favorecem aí o feriadão em caudas novas, 24 graus só de máxima pra caudas. O pessoal vai curtir água quentinha e vai sair com a mão enrugada. Tá, as temperaturas bem mais amenas em caudas novas, Mariana. Perfeita. Que mais? O que que se mostra pra gente? Então, falando em temperaturas amenas, a gente tem o sudoeste do estado, que é sempre mais fresquinho. Hoje a gente mostrou que tá chegando lá, beirando. A gente tem o sudoeste do estado.